Shemu é um jogo que é envolvido em inúmeras polêmicas, pois para muita gente, esse game foi responsável pela saída da SEGA da produção de consoles. E o motivo foi o seu investimento alto, 70 milhões de dólares. Será que foi isso mesmo? Mas o game também é aclamado como obra-prima da empresa, tanto que até hoje Shemu é assunto. Tanto o primeiro jogo, esse aqui, quanto o segundo que falaremos em outra oportunidade. E o terceiro que é extremamente aguardado. E para falar a verdade, não sei nem se esse game que vai finalizar a história. Mas enfim, nesse vídeo contaremos como foi todo o processo de desenvolvimento do jogo. Falaremos dos processos de criação, métodos, bugs engraçados, mostraremos como foi toda a divulgação e o hype da época. Com vídeos, artigos de revistas, flyers e tudo mais. Então, vamos começar? Eu tenho aqui as duas versões do jogo. A versão limitada e a versão comum. Na verdade, elas são bem parecidas. A diferença é que a edição limitada, ela tem essa capinha do jogo. E enquanto a outra versão só tem o jogo aqui mesmo. Mas a parte de dentro, ela tem a trilha sonora. Ela tem a trilha sonora do jogo. E o jogo. Mó de papel. Mó de papel. No CD da trilha sonora, não tem nada de mais. Só o CD. Se você quiser ver mais fotos dessa edição de colecionador do Shenmue, me segue lá no Instagram. Eu vou postar elas bem detalhadas. Beleza? Antes de mais nada, é necessário saber quem é Yu Suzuki. Ele é um dos mais influentes designers de jogos dos anos 80 e 90. Tendo no currículo inúmeros sucessos da SEGA. Como Hang-On, Outroom, Space Hair, Afterburner. Só pra citar alguns. Pra você ter uma ideia, Yu Suzuki está para a SEGA no mesmo patamar que Shigeru Miyamoto está pra Nintendo. Nos anos 2000, ele deu todo o conceito do que seria Shenmue. E sem dúvida, é a mente criativa por trás do jogo. Apresentado, agora podemos começar. Na Game Developers Conference, que é a maior reunião de desenvolvedores de jogos do planeta. E que ocorre anualmente, na sua edição do ano de 2014. Yu Suzuki falou com detalhes como foi todo o desenvolvimento de Shenmue. E é a partir das palavras do próprio criador que nos baseamos pra fazer esse vídeo. Então, vamos começar. Como foi o início de tudo? Em 1993, Yu Suzuki fez uma viagem à China. Observando as artes marciais e os locais. Já pensando em utilizar essas informações em algum outro jogo. A partir das pesquisas dessa viagem. Ele escreveu um enredo do que seria um RPG. Chamado The Old Man and the Peach Tree. Ou em tradução livre, O Velho e o Pessegueiro. Seria um jogo pra SEGA Saturn. Ambientado na cidade de Liu Wang, na China. Nos anos 50. O protagonista seria Taro. E seria basicamente a jornada desse personagem. Até dominar as artes marciais. Mas tudo isso não passou de um rascunho. Em paralelo, outro jogo de Yu Suzuki fazia um enorme sucesso no mundo. Um dos primeiros jogos de luta poligonal. O Virtua Fighter. Por causa desse sucesso. Dois anos depois. Retornam com a ideia do enredo de The Old Man and the Peach Tree. Para criar um spin-off da série. Trocando o protagonista Taro. Pelo protagonista de Virtua Fighter. A Kira Yuki. Esse seria um jogo de RPG. E seu nome. Virtua Fighter RPG. Ao longo do tempo. A história não se encaixava no enredo de Virtua Fighter. E precisava da criação de personagens originais. Em razão disso. Virtua Fighter RPG. Saia de cena. Dando lugar a Shenmue. Mas não como conhecemos hoje. Esse jogo seria também para a Sega Saturn. E fazendo uma breve comparação. As semelhanças físicas sim. Entre Hyo Hazuki. De Shenmue. E Akira Yuki. De Virtua Fighter. O mesmo ocorre com Lan Di. E Lao Chan. Lembrando que esse RPG. Contaria o passado de Akira Yuki. Teria 11 capítulos. E em média. 45 horas de gameplay. As imagens ao fundo. São da primeira versão desse jogo. Só que. Apesar do Sega Saturn. Se dá muito bem por aqui no Japão. Com jogos voltados ao público japonês. No ocidente. Ele respirava por aparelhos. Forçando a Sega. A agilizar o projeto Katana. Que daria origem ao todo poderoso Dreamcast. E por causa dessa nova plataforma. A equipe de Yu Suzuki. Mudou Shenmue. Que ainda não tinha esse nome né. Para esse novo console. Ah. Existem referências a esse período. A partir de uma marca de cigarros. Chamado Katana. Que aparece bastante no jogo. Com a nova plataforma. O jogo mudaria de nome novamente. Sendo batizado. De Projeto Berkley. E apresentado ao mundo. Em 1998. Num CD. Com um vídeo em CGI. Esses que vocês podem ver ao fundo. O CD com esse vídeo. Vinha junto com o jogo. Virtua Fighter 3 TB. Que era uma espécie de atualização. De Virtua Fighter 3. Eu tenho o jogo aqui. E vocês podem ver o CD. Esse momento se torna histórico. Pois é revelado o nome Shenmue ao mundo. Mesmo que as imagens sejam bem diferentes. Do resultado final. E com mesclas de cenas. Que nem aparecem no primeiro jogo. Shenmue. Sob seu nome final. Foi mostrado ao mundo. Pela primeira vez. Em 20 de dezembro de 1998. No Salão Nacional de Convenções. Em Yokohama. Nesse ponto. Em desenvolvimento. A maior parte do jogo. Ocorreu na China. E possui 4 personagens principais. É possível. Ver toda a explicação. Na edição 51. Da revista. Next Generation. Algo interessante. É que a cidade de Dobuita. Em Yokosuka. Que acontece todo o primeiro jogo. Não aparece nesse período. De divulgação de Shenmue. A cidade só é citada. Em meados de 1999. Shenmue. Foi um jogo ambicioso. E permanece até hoje. Como um dos projetos de videogames. Mais caros já concebidos. Quando o projeto foi divulgado. Pela primeira vez. Foi dito. Que envolve. 3 capítulos. Que se transformaram. Em um épico. De 16 capítulos. A ser lançado. Como um jogo. No início de 1999. Nenhuma data de lançamento. Foi dada. E o prazo. Estendido. Várias vezes. Como veremos a seguir. Tudo isso foi dito. Na época. Pelo próprio Yu Suzuki. Para a revista. Edge. Edição número 82. Na Tokyo Game Show. De inverno. De 1999. Yu Suzuki. Adiaria o lançamento. Do jogo. E anunciaria. Que o jogo. Seria dividido. Ao meio. Somente os Estados Unidos. Teriam a versão integral. Mas apenas. No ano 2000. Esse anúncio. Foi divulgado. Na revista. Arcade. Número 7. A data de lançamento. Da primeira parte. Passou a ser. 5 de agosto. De 1999. Com a segunda parte. Chegando. Antes do Natal. A revista. Edge. Número 72. Passou essa informação. Em um anúncio. Com imagens. Do jogo. Mas essas datas. De lançamento. Mudariam novamente. Para 28 de outubro. E a segunda parte. Para alguns meses depois. Mas para dar uma acalmada. Nos fãs. Na data revelada. Inicialmente. No dia 5 de agosto. Foi disponibilizada. Uma demo. Do jogo. Chamada. Watts. Shemul. Ou. O que é Shemul. Essa demo. Era diferente. Do jogo. Em muitos aspectos. Primeiro. Que o objetivo. Da demo. Era encontrar. O então diretor. Da SEGA. Hidekazu. Yukawa. E depois de encontrá-lo. Ter que capturá-lo. Já que ele corre. Desesperado. Por Dobuita. E nós temos que defender. O tiozinho. De uma gangue ainda. E o final. É bem estranho. Hidekazu. Acorda em uma sala. Cheia de Dreamcasts. Encalhados. E descobre. Que tudo. Não passou de um sonho. Seria uma premonição. Do destino do console. Nessa demonstração. O suéter de Hyo. É diferente. Ele pode agachar. E alguns NPCs. E cachorros. Travam alguns caminhos. É uma demo. Bem linear. Mas vale. Pela curiosidade. Segundo a edição. Número 8. Da revista. Dreamcast Monthly. Os 16 capítulos. De Shemul. Seriam divididos. Em 3 jogos. Mas se até hoje. A gente não tem certeza. Se isso de fato. É o que é. Imagina em 1999. Não é verdade? Para mim. Uma matéria chutando. O que poderia vir a ser. No dia 30 de setembro. A SEGA anuncia. Novamente. Que Shemul. Seria adiado. Na revista. ED de novembro de 1999. A culpa é colocada. Na inteligência artificial. Dos inimigos. E NPCs. Além da rotina. De tempo. E clima. Só que vou dar uma defendida. Realmente. Essas coisas. Ficaram impressionantes. No game. Para a época. E até hoje. Segura aí. Que ainda falo disso. Nesse vídeo. A Neura. Pelo lançamento. Desse game. Era tão grande. Que quando anunciaram. Que Shemul. Chegaria no inverno. De 2000. Na Europa. Foi até motivo. De chacota. A alegação. Da SEGA Europa. Via Mastertronic. Era que havia. Uma quantidade. Absurda. De legendas. A serem traduzidas. E a versão europeia. Realmente. Ficou dividida. Primeiro. Os discos 1 e 2. Depois. Os discos 3 e 4. Em razão. De todo o falatório. Em cima. Do grande atraso. Algo inesperado. Aconteceu. Anteciparam. A data de lançamento. Do jogo. No Japão. Para o dia. 29 de dezembro. De 1999. A Dreamcast Magazine. Número 4. Deu destaque. É essa notícia. E olha. O impacto. Desse game. Na vida da SEGA. Só de oficializar. Que o jogo sairia. Fez as ações da SEGA. Aumentarem em 5%. Pronto. O jogo foi lançado. Agora é hora de falar. Do jogo em si. Vamos lá. O nome completo do jogo. É. Xemu. Itchou. Yokosuka. Traduzindo. Seria. Xemu. Capítulo 1. Yokosuka. Que é o nome da cidade. Que passa o capítulo. A história fictícia. De Xemu. Começa no dia. 29 de novembro. De 1986. Na perspectiva. Do protagonista. Hio Hazuki. Que ao voltar para casa. Para o dojo da sua família. Ele testemunha seu pai. Hio Hazuki. Lutando contra um homem. Chamado Lan Di. Detalhe. Na versão japonesa. Ele se chama. Shurryu. Que está vestido com trajes chineses. E ele exige que entreguem um item para ele. Chamado. Dragon Mirror. Ou espelho do dragão. Hio. Intervém na batalha. Depois que seu pai é derrubado. Mas é ferido por um golpe de Lan Di. E seu pai. Se recusa. A revelar a localização do espelho. Lan Di. Levanta Hio do chão. E ameaça matá-lo com o golpe final. O que leva Yao. A revelar a localização do objeto. Depois que os capangas de Lan Di. Recuperam o espelho. Ele pergunta a Yao. Se conhece um homem chamado. Chunin Zhao. A resposta não agrada a Lan Di. Que o mata. Enquanto Hio está ferido no chão do dojo. Lan Di e seus homens. Deixam a casa dos Hazuki. Quando o Hio se recupera. Quer se vingar pelo assassinato do seu pai. E começa as investigações sobre o incidente. Com o povo local da sua cidade natal. Esse é o enredo inicial de Shenmue. Mas e o jogo? Como é? Shenmue é um jogo diferente de tudo que se via até então. Era mais que um RPG. E era diferente de um sandbox. Além de ter vários elementos em sua jogabilidade. Tentando simular a vida cotidiana das pessoas na década de 80. Também tinha puzzles, lutas, corridas, colecionáveis. E ao mesmo tempo era bem fácil de jogar e assimilar. O que mais chateou o público ocidental. Era que a maior parte do jogo era de exploração. E muita, mas muita conversa com as pessoas. E pouca ação. Além de ter mini jogos que em nada avançam a história. O legal para quem é fã da SEGA. É que o jogo possui vários jogos completos de fliperama. Como Space Rear e Hang On. O que mais chamou a atenção até pra mim quando joguei pela primeira vez. Era que cada NPC tinha várias frases. E que era possível conversar com todos. Mesmo que em nada ajudassem na história. A inteligência artificial era notável. Além é claro. De poder interagir com quase tudo no game. O que as vezes causava algumas consequências. Shenmue é dependente do relógio. Tem um ciclo completo de dia e noite. Com alguns eventos que ocorrem apenas em um período do dia. E chega a ter eventos que ocorrem apenas em um período do ano. Mas nós jogadores. Não estamos sempre presos pela data e hora. É bem possível ficar meses no jogo na mesma área. Se planejava que esse tempo gasto. Influenciaria nos jogos posteriores. Bom. Isso a gente sabe que não aconteceu. O clima do jogo também é variável. Mas depende da época do ano em que o jogo se passa. Para você ter uma ideia. Foi baseado nos padrões meteorológicos do mundo real. Na década de 80. Algo inovador foram os Quick Time Events. Aliás. Foi uma melhoria deles. Já que eram usados nos jogos de Full Motion Video. Mas não eram utilizados em outros tipos de jogos. Ao contrário de ficar parado. E dispensar as mesmas linhas de diálogo. Como é a maioria dos RPGs. Os personagens não jogáveis de Shenmue. Vivem sua vida de acordo com a semana de trabalho de 5 dias. E trabalhando apenas de manhã nos sábados. Como é a maioria dos locais aqui no Japão. Deixando suas casas para começar a trabalhar. Almoçando. E voltando para casa no final do dia. A equipe de desenvolvimento. Também garantiu. Que cada NPC. Tenha seu próprio nome. Idade. E hobbies. E os personagens também reagiam ao clima. Como alguns tirando os guarda-chuvas. Quando começa a chover por exemplo. Você percebeu que Shenmue tem muitas informações. Pois é. Vamos falar de todos os metadados incluídos no jogo. Shenmue precisava de mais de 50 CD-ROMs. Tamanho o nível de detalhamento. E da inteligência artificial dos NPCs e animais. Mas a versão final. Teve apenas 3 GD-ROMs. A mídia do Dreamcast. O que foi feito para comprimir todos esses dados. Utilizou-se uma técnica chamada Magic Maze. Que criava as portas, árvores, rochas. Ou seja. Tudo que não se mexesse e permanecesse no local. Seria a responsabilidade dessa técnica. Que consistia no seguinte. Era mais ou menos um copia e cola. Digamos assim. Um exemplo. Portas iguais. Seriam gravadas como apenas um arquivo. E utilizadas conforme fosse necessário. Aquele tipo de porta. Outra técnica. Foi a Magic Room. Que simulava o interior das construções. E a geração algoritma do clima. Como se fosse fiel aos anos 80. Outra técnica para economizar espaço. Utilizado em Xemu. Foi o compartilhamento de movimento. Que consistia em mesmo que um esqueleto. E a aparência de um personagem fossem diferentes. O modo de caminhar seria o mesmo. Fantástico né? Bem. Nem tanto assim. Esse mecanismo criou algumas bizarrices. Como homens andando como se fossem mulheres. Por exemplo. E outra coisa. Gatos e cachorros. Andando como se fossem seres humanos. Com as patas traseiras. Como se fossem pernas. Já que estamos falando de bugs. Vamos falar de um que aconteceu. Pela fantástica inteligência artificial dos NPCs. Primeiro. Explicaria o funcionamento da IA. Cada personagem não jogável. Tem um script a seguir. Como por exemplo. Acordar. Ir ao trabalho. Comer. Tudo em horários definidos. Ok? Um dia. Suzuki percebeu. Que todos do distrito do armazém. Haviam sumido. E ninguém conseguia encontrar esses personagens. Até que encontraram todos em um combine. As famosas lojas de conveniência japonesas. Mas. Por que que isso aconteceu? Bom. Se você não conhece um combine. Vou te falar. Eles são pequenos tá? Tem de tudo. Mas são espaços de 40 metros quadrados. Mais ou menos. Pois bem. Pela manhã. Todos os NPCs. São programados. A irem no combine. Como a maioria dos japoneses reais faz. Só que o combine. Ficou congestionado. E eles não conseguiram sair. A solução. Foi aumentar o tamanho da porta automática. E limitar. A entrada de personagens. Na loja de conveniência. Outra curiosidade. Aliás. Duas curiosidades. Sobre a Coca-Cola. Shenmue. Conseguiu muitas coisas. Que nenhum outro jogo. Havia conseguido. Uma delas. Foi um acordo de marketing. Com a Coca-Cola. As máquinas que vendem as bebidas. As famosas vending machines. Teriam tantos refrigerantes da marca. Como as imagens. Só que a Coca-Cola Company. Não colocava máquinas em estradas. Isso fez com que a SEGA. Tivesse que mudar. Várias máquinas de local. Para ficar de acordo. Com as normas da empresa de bebidas. A segunda curiosidade. É que o acordo. Foi só no Japão. Por isso. As versões ocidentais. Tem refrigerantes. Sem marca. E o Suzuki. Conta que o maior desafio. Do desenvolvimento de Shenmue. Foi o gerenciamento de projetos. Mais de 300 pessoas. Trabalharam no jogo. Ninguém na SEGA. Tinha experiência. Para trabalhar com tanta gente. Na época. Não havia internet. Portanto. As ferramentas online. De gerenciamento. Também não existiam. Acreditem. Utilizaram papel e caneta. E uma planilha do Excel. Que chegou a ter. Mais de 10 mil itens. Mostrei para vocês. A embalagem da versão japonesa do jogo. Só que tem as outras. Apesar de todas serem bem parecidas. A ilustração da capa. É a mesma. Para todas as versões. O que muda mesmo. É a contra capa. Aqui no Japão. Tiveram alguns flyers promocionais do jogo. Olha só como eram bonitos. E por fim. Deixarei passando. Todas as artes conceituais. Dos personagens do jogo. Mas. Como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você. Quais são as suas lembranças de Shenmue. Você está ansioso. Pelo lançamento de Shenmue 3. E me fale também. O que eu esqueci de falar. Sobre o primeiro jogo da saga. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Amém.